Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog do canal Uma Bela Vida Flex. Gente, resolvi fazer um vlog, entendeu? Pra fugir um pouco da rotina dos reacts, entendeu? Porque hoje é feriado, né? Dia 20 de novembro. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu faço, tudo que eu como, principalmente. Minha rotina fitness, entendeu? Um feriado que não muda muito, porque eu tenho minha própria empresa, né? Minhas próprias empresas, então assim, eu trabalho igual. Então, seja feriado, domingo, sábado, o que for. Então, em relação ao trabalho, né? Que vocês muito me pedem em relação à minha rotina, como que é a minha rotina, eu vou mostrar pra vocês. Mas, principalmente, minhas estratégias dietéticas, né? Porque pra quem tá me acompanhando em outras redes sociais, principalmente no Instagram, eu falei que eu quero, tipo assim, realmente dar uma secada até o Natal. Então, eu tô fazendo uma dieta, tipo, 100%. Então, eu vou mostrar pra vocês as minhas estratégias pra realmente comer mais e menos calorias, entendeu? Então, fiquem aqui comigo. Agora são sete horas, eu acho. Já acordei faz um tempinho, tava trabalhando aqui. Porque ontem foi o início da Bela Friday. Então, tá lotado aqui de trabalho. Inclusive, pra você que ainda não se inscreveu na Bela Friday, vai se inscrever. Vai ficar aberta às vagas com desconto, até 60% de desconto, até dia 26. Se Deus quiser. Porque, às vezes, as vagas acabam antes, porque as vagas são limitadas. Então, corre no link da bio. E é isso, gente. Vamos lá trabalhar. Gente, para tudo. Minha designer tá de férias. E aí, eu fui fazer meus próprios designs, porque eu sou assim, multitasking. Então, olha isso. Para. Para. Nossa, gente, juro. E aí, gente, que não foi uma designer profissional que fez? Tá errado. Eu tô fazendo dieta da Taylor, escutando Taylor. Gente, sumi, né, aqui do nosso vlog. Fiquei trabalhando, né, o dia inteiro. Resolvendo as coisas da Bela Friday. Como eu falei, se você não aproveitou, aproveita, porque, cara, tá muito boa. Tá muito imperdível. E agora, estou indo treinar. Vou treinar, sempre vou de carro, gente. Porque eu tenho carro pra isso. Entendeu? E, gente, só queria falar pra vocês que eu parei um pouquinho aqui na frente da academia agora. Tô até com medo das pessoas me vêm gravando, mas, enfim. É, que assim, vou até deixar o print aqui. Que a gente fechou muitas parcerias, né? Muitas, assim, eu fechei várias parcerias com amigos tiktokers meus. Pra gente fazer a divulgação da Bela Friday e tudo isso, né? Pra gente fazer a dieta perfeita pra eles e eles divulgarem a Bela Friday. Aí, na dieta do Deus Breno, a gente colocou aqui pizza. Aí ele, ai, que sacrifício, vou ter que comer uma pizza. Ele tá sofrendo, né? A pessoa sofre da dieta da Bela, não tem como. Enfim, sofre tendo resultados incríveis. Mas é isso, gente. Realmente tem pizza na dieta, tem doce, tem tudo que vocês quiserem, entendeu? Inclusive, eu esqueci de mostrar, mas agora mesmo fui na casa da minha mãe. Deixar minhas filhas, no caso, minhas cachorrinhas, pra eu ir treinar, né? Ah, você não deixa elas sozinhas? Não, tá? Não deixo. Ah, por quê? Porque eu trabalho em casa, entendeu? E aí, como eu trabalho em casa e fico muito tempo em casa, quando eu saio, elas ficam desesperadas. Parece que a gente tá, tipo, maltratando elas. De tanto que elas ficam chorando e tudo isso. Eu não tenho coragem. Se você tem coragem, parabéns. Eu não tenho. E aí, eu deixo elas na minha mãe, na casa da minha mãe, enquanto eu vou treinar. Até pra vocês treinarem um pouco, caso a minha mãe é maior, que elas correm, tudo isso. Pra elas realmente terem uma recriação. Mas é isso. E aí, quando eu fui lá deixar elas, comi bis pra doce na dieta de pré-treino. Porque, sim, porque dá pra encaixar doce na dieta. E é isso, gente. Agora eu vou treinar, vou postar meu treino aqui pra vocês também. Eu falei, vou gravar o treino pra vocês. Eu gravando um treino. Editor, coloco uma cara de palhaça na minha cara. Gente, eu esqueço muito. Enfim, galerinha, vocês viram aí, né? Primeiro exercício, gravei literalmente todas as séries. Aí, o segundo, a partir do segundo, já saiu o que na minha mente. Mas, enfim, foi treino de posteriores e glúteos, graças a Deus. Gente, meu posteiro, meu glúteos, tá treinando tanto. Porque, assim, eu não tô conseguindo nem dirigir direito, né? Infelizmente, se acontecer alguma coisa, tô brincando, gente. Credo dos meninos. Mas, enfim, foi isso. Treinei bastante bem, inclusive. Hoje, segunda-feira, feriado, entendeu? E a academia não chega. Gente, vamos nos aceitar, hein? Pra não lotar academia. Brincadeira, gente, vamos treinar. Mas a gente podia não aglomerar, né? Tudo numa academia, aqui na minha cidadezinha. Mas, enfim. E é isso. Agora eu vou buscar minhas meninas. Minha mãe, minhas filhas, no caso, minhas pichorras. Tá, eu vou falar pra vocês. E depois fazer o meu post-treino. Que eu vou lembrar de mostrar pra vocês, se Deus quiser. Amém. Gente, o post-treino tá feio, mas tá bonito. Tá bonito não. Tá feio, mas tá gostoso, entendeu? É literalmente batata amassada, arroz, feijão e ovo. Meu namorado faz isso, eles chamam de maçaroca. Gente, é apenas fácil, entendeu? É só literalmente fazer uma maçaroca com o risco que eu falei. A batata amassada. Colocar sal, limão. Gente, isso aqui fica absolutamente tudo. Juro. Faça. Gente, fala sério que não tem nada melhor do que chegar em casa depois de um treino pesado. Tomar banho e começar o post-treino. Não existe, entendeu? Eu já comi aquele pratão e depois o treino eu fico faminto. Então, comi mais iogurte. Tô comendo, né? Iogurte com aveia, que eu deixo na geladeira um tempinho. Basta vez eu deixei no congelador pra ir mais rápido, né? Mas deixei no congelador pra ficar mais consistente, ó. O iogurte é bem líquido, só que ele fica tipo assim, entendeu? Porque a aveia incha, né? E deixa o iogurte mais sólido. Fica a dica. Se colocar chia também fica muito bom. E com mais fibras pra funcionar o seu intestino. Só que eu não tenho fibra, não tenho fibra não. Tenho chia aqui em casa. E geralmente eu coloco o iogurte também pra ficar mais proteico. Mas também tô sem o iogurte. Ou seja, eu preciso fazer compras da galera. Inclusive, nossa senhora. Growth. Growth não mandou ainda o iogurte desse mês. Tá chegando. Gente, juro. Apenas comprem o iogurte pra não contar growth com o bumbeloflex. E é isso. Agora eu vou fazer umas dietas aqui. Porque ontem foi a Bella Friday, né? Como eu tô falando, 40 vezes. Mas como entrou muita gente na Bella Friday. A gente tá bem apressada mesmo. Então a gente tá fazendo umas 10 dietas por dia. Então vamos lá fazer dieta, né? É o que eu fiz bastante de manhã também. Vou fazer mais 5 agora. E é isso, gente. Bora. Enfim, como eu falei. Não tem nada aqui em casa. Então não sei o que eu vou comer. Porque ainda falta algumas calorias pra eu bater durante o dia. Mas sempre com a minha garrafa de água, tá gente? Inclusive, o meu maior problema é encher essa garrafa. Ai, 2 litros. Precisa encher tanto? Precisa. Porque eu tomo uns 6, 8 litros por dia. Ah, por quê? Porque eu tenho sede, tá bom? Só pra deixar bem claro. E outra coisa, eu vou pedir pro editor também deixar aqui o que eu comi de manhã. Que eu vou mandar as fotos pra ele. E faz esse vlog ficar completo, entendeu? O que eu comi de manhã foi a mesma coisa. Que eu comi depois do meu post-treme. Depois daquela maçaroca. Que foi iogurte com aveia. Porque não tem whey aqui em casa. E depois eu comi uma saladona de almoço, né? E aí foi isso. Eu fui treinar. Meu post-treme foi uma noite da tarde. E aí agora tenho que jantar. Mas eu não janto normalmente. Eu não gosto de comer uma paqueta. Uma coisa assim, vamos ver, né? Porque já bati minha meta de legumes no dia com a minha salada. Então é isso, gente. Última refeição, galerinha, do canal. Gente, olha que delícia essas panquecas. Já tem receita aqui. Vou deixar no card pra vocês. Como eu não tinha whey, eu fiz só com clara de ovo, banana, aveia e leite em pó, 15 gramas. Ficou muito gostoso, gente. Então pra vocês que não tem whey, fica a dica aí. E é isso, gente. Vou encerrar o vlog por aqui. Não foi muito produtivo, mas deu pra vocês verem minha dieta, nenhum cheiro de treino. E se quiser um vlog mais completo pra eu lembrar mais, vamos... Peçam aqui. Beijão!